No final da primeira volta da Liga 2, o Desportivo de Chaves venceu por um zero no terreno do Feirense e subiu ao segundo lugar do campeonato. Um golo de Luís Silva ao minuto 60 fez a diferença no marcador. Ficamos agora com os comentários de Sebastião Imaginário. Marcolino de Castro em Santa Maria da Feira assistiu uma boa partida de futebol entre Feirense e Desportivo de Chaves. Duas equipas que justificaram o porquê de andar nas posições de subida. Joga com Diocunha, boa finta Diocunha, sai sobre dois homens, pode jogar para Luís Pinto, já chegou a Luís Pinto, grande recepção. Joga à esquerda para Nelson Lanha, pode tirar cruzamento, estão lá homens dos Chaves na área, ainda Nelson Lanha, olha para a área, vai tirar cruzamento, bola tirada, ao segundo posto está a Braga para arrematar, Macaridze! Primeira situação de golo para a formação, Flaviense é Braga a criar a primeira oportunidade de 2016. É o guarda-rede Georgiano que salva a equipa do Feirense a tirar para a defesa apertada de Macaridze. Quatro homens dos Chaves que se aproximam da área do Feirense, está a partida a equipa do Feirense, gola em Diocunha, tira cruzamento, está lá Luís Pinto, vai sobrar para Assis, pode remarcar, Macaridze! Perdida incrível para a formação, Flaviense! Entrou melhor os comandados de Vítor Oliveira, que nos primeiros 20 minutos dominaram toda a partida, criaram diversas situações de golo, às quais o guardião Georgiano se foi opondo com categoria. Vai levando o Luís Silva, deixa o Luís Pinto, recebe o Luís Pinto, pode cruzar, e no Luís Pinto olha para a área, tira cruzamento, está lá Barri, mas no Diogo, não deixa a bola chegar à baliza. E a atenção ao contra-ataque é Cucula, que a bola vai passar por Nelson Lanha, Cucula leva o esférico, tem à direita Ruben, já chegou a Ruben, tem na marcação Miguel Angelina Ruben, vai atirar para a grande área, está lá Platini, corta a Fábio Santos com falta do avançado do Feirense, falta a favor do Chaves. Joga na esquerda para o Luís Silva, já próximo da área, pelo lado esquerdo, atenção aos Chaves, Luís Silva tem a bola controlada, com o Luís Pinto por perto, ainda Luís Silva vai para a finta, faz a finta, vai bailando, procura a linha de fundo, Luís Silva tira cruzamento, bate no homem do Feirense, mas sobra para as mãos do guarda-redes do Feirense. O corte ganha bem para Luís Silva, segura Luís Silva, não percebeu Braga, não percebeu o movimento, Braga, estalha, borraba, então Oliveira disse que ia ter feito a diagonal. Reagiu a equipa de Santa Maria da Feira, equilibrou, e foi à altura de António Filipe mostrar as suas qualidades. O ataque da equipa da Feira para Platini, novamente com Miguel Angelina, ainda Platini e Miguel Angelina tocou na bola para as mãos de António Filipe. Recebeu Barri, já recebeu, boa recepção, vai tentar o remato de Barri para a esquerda, vai atirar, bate no homem do Feirense e sai pela linha de fundo, Barri diz que foi à mão do Ícaro, mas Jorge Sousa diz que não, assinala ponta-pé de canto para o Chaves. Os segundos 45 minutos foram condicionados pela forte chuva que se abateu aqui neste estádio. Entrou melhor a equipa de Santa Maria da Feira, mas foi o desportivo de Chaves que se adentrou ao marcador aos 60 minutos por intermédio de Luís Silva, na sequência de um ponta-pé de canto. Hora de jogo, nesta altura canto para a equipa do Chaves, bola batida ao segundo posto, cabeceamento e golo! É do Chaves! Reagiu a equipa da casa e também esteve perto do golo por duas vezes. Primeiro, Ícaro, a rematar à trave. Depois, foi Platini, também a fazer o mesmo, a bola a beijar a trave do guarda-redes António Filipe. Sofrido com uma jogada perigosa, a bola já levantada por Barres, atenção ao segundo posto, a barra! É Ícaro que cabeceia a barra da balusa de António Filipe, estava batido. Freire, aliás, de barra já é Luís Pinto, não há falta, Luís Pinto está na área, ainda Luís Pinto vai para a finta, Luís Pinto já passou, vai atirar, vai atirar a bola ali para Braga! O corte! Passou por toda a linha de golo, Luís Pinto não conseguiu atirar para o fundo das redes e depois foi Braga também a não chegar, caído o homem dos Chaves com Luís Pinto a ter uma boa situação para marcar. Até a final, o desportivo de Chaves fechou a porta às sete Chaves e garantiu um precioso triunfo aqui em Santa Maria da Feira, triunfo que permite à equipa de Vítor Oliveira ultrapassar a de Pepa e dormir no segundo lugar da classificação da tabela classificativa. Uma vitória muito difícil para o excelente adversário que confirmou tudo aquilo que a tabela classificativa tem dito acerca do seu comportamento, mas penso que foi uma vitória justa. O jogo, na primeira parte, foi interessante, penso que fomos melhores, criámos melhores situações. Na segunda parte, com a chuva e com o terreno demasiado empapado e com muita dificuldade para se jogar, o jogo perdeu qualidade, foi mais partido, foi mais direto. Acabamos de fazer um gol, uma bola parada, poderíamos ter feito noutras situações, não conseguimos. Penso que acabamos por ser uns justos vencedores, com uma segunda parte que foi a possível por parte das duas equipas. São duas equipas que gostam de jogar, realmente o estado de terreno não permitia que se pudesse jogar bem e jogámos mais com o coração do que com a cabeça e acabamos por sair vitoriosos num campo que eu entendo por tremendamente difícil. O terreno assim ainda menos dificulta, e penso que dificultou o Feirense, o Feirense também é uma equipa com muita qualidade técnica, uma equipa bem trabalhada, que está de parabéns pela excelente primeira volta que fez. Mas penso que o estado de terreno acabou por prejudicar as duas equipas, ninguém saiu beneficiado, e muito menos o futebol. O futebol na primeira parte foi um futebol de muito boa qualidade, as duas equipas tentaram jogar, nós com transições rápidas e bem conseguidas a criar três, quatro boas situações. A segunda parte não foi possível devido ao estado de terreno, mas ficou o empenamento das duas equipas que lutaram arduamente pelos três pontos até o 90º minuto. Então, de resto, nós não conseguimos, entramos mal no jogo, os primeiros 15 minutos o Chaves teve melhor, mais bola, corrigimos rápido, a partir daí o Chaves começou a ter dificuldades, nesses 15 minutos teve oportunidade de golo, depois disso começamos a ter, de critério sempre tivemos na saída, começamos a ter mais bola, começamos nós também a equilibrar e até a estar por cima do jogo. Na segunda parte entramos melhor e quando estamos nós numa fase até descendente no jogo, soframos um golo, mais um golo de bola parada, mas faz parte, como é óbvio, nós também tivemos as nossas oportunidades, acabou por desbloquear o jogo e depois acabou o terreno também, com a chuva constantemente a cair e com o desenrolar, com os mais minutos também passavam, mais o terreno ficava pesado e mais difícil ficava para as duas equipas e principalmente para a nossa, quando não somos uma equipa muito forte fisicamente e protegemos sempre a posse, a mobilidade, a circulação e tivemos que nos adaptar, como é óbvio, às circunstâncias, às condições do jogo e depois fomos infelizes, tivemos lances para fazer o golo e não conseguimos, falta de eficácia, não gosto de utilizar muito a palavra sorte, mas isso faz parte do jogo. A segunda volta da Liga 2 começa já no próximo sábado, com o Desportivo Chaves a ter uma deslocação ao terreno do Braga B, jogo a partir das 15h.